Salve, salve rapaziada, nossos amigos trilheiros! Sejam todos bem-vindos ao canal Loucos por Trilha 71! Estamos aqui no quinto trilhão Rasga Trilha, Ivo Tiro e o Grande do Sul! Primeiro de setembro, domingo de manhã. Vamos largar daqui a pouco, às oito horas, galera! Já estou aqui na primeira trilha só, esperando a galera gravar aquelas aventuras top hoje, rapaziada! Show! Stenka 135 vai andar com os gaúchos hoje também! A galera Mirim já andou ontem! Show de bola, já fizeram a sua parte! Hoje é nóis que vamos acelerar, 70 km para se divertir! Tem chopp na finaleira! Chuva! Ontem à noite, galera! Só para molhar a poeira! Mas o negócio ficou liso, já vi, estou aqui na primeira trilha! Vai ser top o evento, nos guris! Agradecer todos os pilotos que vieram, as famílias! Bora se divertir, galera! Chegar logo na finaleira! Isso aí, rapaziada! Loucos por trilha 71 e mais uma aventura! Proteção divina a todos! Aproveitem a trilha da melhor forma! Valeu, rapaziada! Galera, vai dar a largada daqui a pouquinho, os puxadores estão prontos! O nervoso puxador! Não, mesmo que eu não! Isso aí! Hoje nós vamos ter a presença do Steca também! E aí, Steca, como é que é vir aqui para o sul fazer trilha? Ó, isso o trilhão rasga a trilha! Ó, vai estar o queijo, mas não igual a última vez, hein! Um pouquinho mesmo, mas você sabe! Valeu aí! Valeu, galera! Esteca, louco por trilha 71 e os puxadores estão nervosos aí, estão tudo loucos para acelerar! Tem um puxador que tem até patrocínio aí, ó! Bora, bora acelerar, galera! Bora, bora, bora acelerar, galera! Bora, bora acelerar, galera! Aí, galera! Bora, bora, bora acelerar! Bora, bora, bora acelerar! Para arcar trilha! E o motivo que liga hoje! E o motivo que liga hoje! É um monte a noite, galera! Bora, bora acelerar! O que é isso? Vamos, 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 vamos acelerar, galera! O suminho de banheiro que liga é uma filha para os amigos! A todos os nossos amigos que já partiram, hoje essa trilha é para vocês! Juninho é nosso amigo! Se você me recupera igual! E vem a parecida, gente! Uhul! Que tapete colorido! Bora, bora, bora acelerar, galera! E seca! Olha que tapete colorido, galera! É muito amor! Opa! Batilheira para cá! Uhul! Nossa, o Rio Grande do Sul estava numa enchente desgraçada! Hoje nós estamos voos! Feliz aqui! Acelerando os amigos! Acelerando os amigos! É muito top isso aqui! Quem não veio perdeu, galera! Bora, 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 bora! Bora, bora, acelerar! O que é que é sucesso hoje? Meu que está bonito, não está chovendo hoje Está muito top O que é sucesso hoje? Boa noite, galera! Boa noite, galera! Boa noite, galera! Vai acelerar, vai acelerar! Vem galha! Aí, galera! Bora acelerar! Aí, vem galha! Vai acelerar! Toda sorte! Vamos信ë på frente, testando proje Valha! Escuta isso, galera Atrenalina tomando conta, rapaziada Show de bola, bora, BT, marcha Rasga a trilha Largou, largou, largou Quinto trilhão, rasga a trilha Tiro de grande no sul, aí vem Aí vem, um puxa na dois tempos Show de bola, galera Bora lá Escuta, galera, escuta Aê, rapaziada Show de bola Quatro puxa, a gente vai, bora, bora Aê, o Seca 135 Na quatro puxa Bem louco, bem louco Bora se divertir, rapaziada Hoje é o dia pra acelerar Tá acontecendo o quinto trilhão, rasga a trilha E aí, bora, tira o grande no sul Aê, vem, aê, vem Todo mundo louco pra acelerar Vamos meter marcha na pajada Tem chope na finaleira Aê, pelereca Aê, pelereca Presente no evento Dois pilotos Vamos Bora, bora, bora Show Show Liso, liso, olha isso, galera Guilibarinho top Chuva durante a noite Eu quero ver os meus pilotos Kiko, Alexandre, cadê, cadê E a boca eles aparecem O Alexandre depois da cirurgia tá de volta Vamos lá, mano Não para, não para, não para Por que parou, por que parou, por que parou Vamos, vamos Cadê, cadê Não adianta, não adianta Aê, mas não casava 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 Gigi, ah Agora mesmo Ó, é uma abadona no milho Derruba a abadona, guri Muita calma nessa hora, rapaziada Não vai, não vai, não vai, niso, niso Já na primeira trilha, galera A galera não quer saber de esperar Vai cair, vai cair Aí Alexandre tá de volta Aí meu Kiko, cadê agora? Eu sei o meu mecânico, aí meu Kiko Bora pra trilha, galera, bora pra trilha E aí E aí Ha, 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 ha Cara, que essa beleza não é na hora, rapaziada Vai lá, piloto, vai lá, piloto Ah, e aqui é bonito, né galera Vamos, gente Vamos 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 Segunda trilha era quase alta, loucura, loucura E aí 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 Ha, ha, que onda e bola, rapaziada E aí Brasileira! Arrasca a trilha! Bora pra terciera trilha, galera! Arrasca a trilha! Arrasca a trilha! Vamo' nu calo na galera! Ai si-l ved! Ta tiu! Vamo' nu calo na galera! Ai si-l ved! Ei! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui vem os pintos, rapaziada. Opa, errou o piloto. Olha aí, olha aí. Olha o Alexandre, mas é calo, hein? Vamos lá, meu piloto, vamos lá, meu piloto. Não é fácil não, galera? Ficou, vai, vai. Show de bola. Aí, meu galo, agora ficou oneroso. Aí, pica-pau. Bora lá, bora lá. Trilha do fim da picada, chico, galera. Ficou, pica-pau. Rasga a trilha! Estamos nos primeiros 10KM, galera. Tem muita diversão pela frente. Louco, os portilhas 70 iam sempre uma boa aventura. E aí, eu tô. Olha aí. E aí, eu tô. E aí, eu tô. E aí, eu tô. Opa, 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 opa! Am me atropel, Alessandra! Imagineordele! Boa nade show, Andre! Depois de uns meses parados Ver cirurgia no joelho Tá de volta, guri Alexandre 79 Isso, joga barra em mim Tá bem louco, né, guri Que topa essas trilhas E agora, e? É bonito, anteat Vai sarra, pajata Vai sarra, pajata olo Deu Tornando Tornando E Tornando Tu não me traga, Alessandro! Vamos, vamos, vamos! Opa! Desgovernou-se, malvador! Vamos meter marcha, galera! É bonito e divertido o nosso esporte, galera! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! 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 Vamos dar show galera, vamos dar show, é hoje o dia de acelerar Está acontecendo o quinto trilhão nas 4 trilhas, aqui no Botilho do Rio Grande do Sul Louco, o Portilho é 71 e Máxima Aventura? Bora 71! Vamos Gurê, vamos acelerar, vamos acelerar!